Na estreita planície de Maratona no leste da Grécia, uma batalha foi travada e mudou o curso da civilização ocidental. De um lado o exército do Império Persa, a força militar mais poderosa do mundo. Do outro lado, o exército de Atenas, com metade do tamanho liderada pelo famoso general grego Milciades. Essa foi uma batalha de habilidade militar em face às adversidades. Uma batalha pelo futuro da Grécia e pela supremacia do mundo antigo. Duas civilizações prestes a se enfrentar. O Oriente contra o Ocidente nas planícies de Maratona. A morte se aproximava depressa. Por seis dias, um ataque brutal por um invasor sem rosto pintou o solo de vermelho. Os que não foram massacrados, foram escravizados. Os invasores eram a infantaria pesada do poderoso Império Persa. Eles eram chamados de imortais. As vítimas eram moradores da ilha de Elbeia, na cidade grega de Eritreia. Seiscentos navios de guerra persas arparam do mar Egeu e engoliram cada ilha grega em seu caminho. Mas Elbeia não era o destino final. Eles rumavam para Atenas. O objetivo era destruição total. Eles passaram por uma cadeia de ilhas no Mediterrâneo Oriental e foram de ilha em ilha, bem parecido com o que os Estados Unidos fizeram na Segunda Guerra Mundial no Japão. Pegaram ilhas pequenas, as transformaram em bases logísticas e, então, ficaram em posição para atacar Atenas. Nada podia parar a máquina de guerra persa. De Eritreia, eles navegaram para Atenas. Os persas dominavam cidades o tamanho de Atenas sem esforço. Eles estavam tão confiantes no sucesso que carregavam os navios com bastante mármore para poderem construir o Monumento da Vitória quando destruíssem Atenas. O Império Persa era enorme. Suas fronteiras iam desde o rio Índo na Índia até o rio Nilo, no Egito. A Pérsia foi o maior império que o mundo já conheceu. Não só em termos geográficos, mas em termos de mão de obra. Havia milhões e milhões de pessoas. Também foi uma das maiores culturas que o mundo já conheceu em tudo, desde a arquitetura até a arte. A escrita, o desenho, era um império multinacional. Havia mais nacionalidades e religiões na Pérsia do que em qualquer outro lugar, qualquer outro império que já existiu. Em contrapartida, Atenas era apenas uma de um conjunto de cidades-estados gregas. O que chamamos de Grécia Moderna hoje, naquele tempo, ainda não era uma nação. Era composta de várias cidades-estados que iam do norte da Macedônia até Atenas, Corinto, Esparta, todos aqueles estados cujos nomes se sobressairam na história. Cada cidade-estado era uma sociedade independente, possuía seu próprio território e exército. A bordo de seu navio de guerra, o comandante persa, Datis, se importava com apenas uma dessas cidades-estados. Atenas. Ele estava tão confiante que conseguiria destruir essa cidade histórica, que a única pergunta que passava pela sua cabeça era como ele faria isso. Ele poderia atacar Atenas diretamente do mar. Era uma possibilidade. Seria um pouco difícil. Atenas era cercada por um muro e um ataque anfíbio nessa situação era duvidoso. Então, ele preferiu não atacar Atenas. Em vez disso, escolheu um ponto a 40 quilômetros da cidade, na sua linha de rota, atracou lá e imaginou duas possibilidades. Ou o exército grego reagiria e viria atrás dele, ou ele atracaria, montaria seu exército e simplesmente marcharia para destruir Atenas. Então, entre um ataque por terra ou um ataque por mar diretamente em Atenas, ele escolheu o ataque por terra. Datis dirigiu sua frota de 600 navios 41 quilômetros para longe de Atenas até Maratona. Ele os atracou na baía de Maratona e desembarcou na praia de Isquinias. Os persas acamparam no lado nordeste da planície, próximo ao Grande Pântano. O exército persa se preparava para vir com tudo sobre Atenas, como um furacão bem forte. Os atenienses sabiam que não podiam se render, mas estavam divididos sobre como se preparar. Eles deveriam se esconder atrás dos muros da cidade ou marchar em direção aos persas para a batalha. Alguns atenienses acreditavam que uma batalha corpo a corpo com os persas era suicídio. Mas um ateniense não concordou. Seu nome era Milciades, e ele tinha uma história pessoal com os persas. Milciades era uma pessoa interessante. Ele vinha de uma família notável de Atenas, e quando tinha 35 anos assumiu uma colônia na Grécia, em Jônia, na fronteira do Império Persa. Lá ele governou como um tirano. Isso o tornou muito impopular em Atenas. No final do século VI a.C., a cidade natal de Milciades, na península de Elis Ponte, foi tragada pela expansão do Império Persa. Ele foi forçado ao serviço militar. Agora, empunhando uma espada persa, ele tinha que lutar ao lado de seus conquistadores. Os persas logo se espalharam pelo norte, atravessaram o rio Danúbio e invadiram a Sítia, onde hoje fica a Europa Oriental e a Ásia. Milciades era o responsável por guardar as pontes que cruzavam o rio Danúbio, sobre o qual o exército persa atravessou, para chegar em Sítia e prosseguir com a campanha. Finalmente, depois de três longos anos em Sítia, Milciades decidiu que já era o bastante. Milciades nunca foi muito fã dos persas e tentou o apoio de outros generais gregos para queimar as pontes, para que Dario e seu exército ficassem presos e morressem de fome ou acabassem mortos pelos Sítas. Outros gregos não concordaram com isso, mas a ideia de Milciades foi pega pela inteligência persa, que não ficou muito feliz com Milciades, como era de se esperar. Milciades fugiu para Atenas, mas também não foi bem recebido lá. O povo de Atenas ainda lembrava dele como um tirano e o prenderam na primeira chance que tiveram. Três anos após sua chegada em Atenas, Milciades foi condenado à morte por tirania, mas ele tinha uma carta na manga, ele sabia do plano dos persas. E os persas estavam a caminho para destruir Atenas. Os atenienses não só pouparam a vida de Milciades, como o tornaram general. Mas ele imaginou que destino seria pior, a execução ou ser mutilado por guerreiros persas. Milciades preferiu encarar a lâmina persa, e ao invés de se esconder atrás dos moros de Atenas, ele queria enfrentá-los no campo de batalha. Mas a decisão final sobre a batalha não era dele. A democracia ateniense se estendia até o exército. Então, quando surgiu um impasse sobre o que fazer em maratona, um conselho de dez generais deveria decidir o que fazer. Atacar agora, ou bater em retirada e pedir ajuda para outras cidades e estados gregas. A votação foi cinco a cinco. O voto decisivo coube a um homem chamado Calímaco. Ele era polimarco, o comandante supremo do exército ateniense. Milciades fez um discurso fervoroso para Calímaco, dizendo, cabe a você decidir se Atenas será reduzida à escravidão, ou se tornará a maior cidade-estado grega. Então ele explicou que, se não houvesse luta, a democracia iria se dividir em facções, e eles seriam uma presa fácil para os persas. Calímaco foi convencido, e votou a favor do combate. Milciades conseguiu sua guerra. Ele liderou o exército inteiro de Atenas, aproximadamente dez mil guerreiros, quarenta e dois quilômetros ao leste das planícies de Maratona. A desvantagem de Milciades era esmagadora. A força persa era colossal. Mais da metade dos guerreiros atenienses. Vinte mil na infantaria. Três mil arqueiros. Dois mil na cavalaria. Milciades analisou a situação e percebeu imediatamente que estava em desvantagem, e uma desvantagem numérica de armamento, já que não tinha muitos arqueiros, e nem contingentes de cavalaria. Mesmo que os atenienses conseguissem segurar a infantaria persa, eles não teriam chance contra a cavalaria. Era uma batalha desigual. A cavalaria era a chave do sucesso do exército persa. Foi um dos primeiros exércitos a integrar completamente cavalos e infantaria pesada em um golpe duplo devastador. A cavalaria vinha pelos flancos e encurralava o inimigo para ser pego pela infantaria. Milciades estava em desvantagem numérica e de armamento. Os atenienses nunca enfrentaram uma força como aquela. Mas eles já tinham enfrentado alguns dos maiores guerreiros do mundo antigo. Durante séculos, essas duas cidades-estados derramaram o sangue uma da outra. Mas 50 anos antes de Milciades enfrentar os persas, um conflito surgiu entre vizinhos gregos, que acabou levando à Batalha de Maratona. Era 540 a.C., 50 anos antes da Batalha de Maratona. Duas cidades-estados gregas, Atenas e Esparta, se enfrentaram em um campo de batalha aberto. A rivalidade entre Atenas e Esparta era como a rivalidade dos estados de Michigan e Ohio, só que com lanças. Atenas estavam sempre procurando contar vantagem uma sobre a outra. Mas essas batalhas eram, bem, apenas provinciais. Só que os persas se envolveram em uma delas, o que levou à Batalha de Maratona. Atenas era conhecida como o berço da democracia. Esparta, seu vizinho do Ocidente, não poderia ser mais diferente. Imagina se os fuzileiros americanos tivessem seu próprio país. Era assim Esparta. Eles treinavam constantemente. Armas, táticas, armaduras. Era só o que faziam. A relação entre Atenas e Esparta era muito bipolar. Algumas vezes se ajudavam e outras se enfrentavam. Naquela época, Atenas era governada por um homem chamado Ípias. No entanto, ele era muito impopular entre os aristocratas atenienses. Então, eles planejaram o golpe para derrubar Ípias com a ajuda de aliados improváveis, os espartanos. O problema de receber ajuda de espartanos era que eles não iam embora. Esse foi o problema de Atenas. Como se livrar dos espartanos? Houve uma revolta e eles foram expulsos de Atenas. Isso aconteceu mais ou menos por volta de 540 a.C., que foi o início da democracia ateniense. A preocupação era que, inevitavelmente, eles sabiam que os espartanos iriam contra-atacar. Atenas acreditava que precisava de um aliado para defendê-la contra Esparta. Eles recorreram ao Império Persa. Foi um dos primeiros exemplos da história grega de um Estado menor tentando se aliar a um Estado maior, nesse caso, o Império Persa, para se proteger de invasões de outro Estado, nesse caso, Esparta. Atenas enviou um mensageiro até a província persa de Jônia, atualmente à Turquia. Na corte do governador persa, o mensageiro pediu ajuda persa contra Esparta. O governador persa concordou, mas com uma condição. Os atenienses deveriam fazer uma oferta sagrada de terra e água. O problema é que os atenienses não entenderam o significado de oferecer água e terra. Eles acharam que era um tratado, como qualquer outro que tinham feito no passado, com outras cidades gregas. Mas para os persas, aceitar a terra e a água significava que eles possuíam Atenas, que ela viraria a sua colônia. Sem entender o que estavam fazendo, os enviados se submeteram ao domínio persa. Todos os atenienses pagariam caro por esse erro. Não fazia sentido para os racionais gregos. Foram eles que inventaram a lógica, a matemática, a filosofia. Para eles, aquilo foi um ritual bobo, sem significado relevante. O problema é o mesmo que acontece hoje em dia. Quando há duas culturas tentando entrar em um acordo, algumas vezes esse acordo tem significados distintos para cada uma das partes, porque o contexto cultural de cada uma delas é diferente. Atenas tinha a promessa da proteção persa, mas Esparta atacou tão depressa que não tiveram tempo de chamar sua nova aliada. Determinados a manter sua democracia, os atenienses lutaram mais ferozmente do que nunca. Eles conseguiram derrotar a invasão espartana sozinhos. Isso é importante, porque Atenas tinha pedido ajuda aos persas, mas eles não precisavam. Eles derrotaram os espartanos sozinhos. Com isso, os atenienses sentiram que o acordo que fizeram com os persas estava revogado, e cometeram o terrível erro de contar isso aos persas. E isso enfureceu o imperador persa Dário I. Na visão persa, isso pareceu uma grande revolta, e Dário decidiu que faria Atenas pagar. Os persas enviaram arautos para Atenas exigindo o pagamento costumeiro de impostos. Os atenienses os jogaram em poço para morrer. Atenas cuspiu no rosto do império mais poderoso do mundo. Durante a história, alianças frequentemente trazem consequências inesperadas, mas poucas têm a magnitude do tratado que aconteceu entre Atenas e Pérsia. Se os atenienses nunca tivessem pedido a ajuda da Pérsia contra os espartanos, o mundo seria completamente diferente hoje. Foi a causa de séculos de conflito entre o Oriente e o Ocidente. E a primeira grande batalha foi a de Maratona, onde mais de 20 mil soldados persas na infantaria, cavalaria e arqueiros se preparavam para acabar com Atenas. O general ateniense Milsíades e 10 mil soldados gregos de infantaria estavam em desvantagem. Mas Milsíades tinha algo a seu favor. Como ele compensou a inferioridade em relação à força do exército persa? E a resposta quase sempre é a mesma na Antiguidade. Terreno, terreno, terreno. Localização, localização, localização. Historiadores debatem a rota exata que os persas teriam tomado para chegar de Maratona até Atenas. Alguns acreditam que eles pegaram a Via Costeira, uma rota que passa pelo pântano de Frexisa. Mas aí teria que atravessar o pântano, que é viável. Mas surgiria outro problema para o exército persa que seria a coluna em marcha, tentando ganhar estrada com o exército ateniense nos seus flancos. Isso é sempre uma péssima ideia. Outro caminho para chegar em Atenas era pelas montanhas começando pelo vale de Vrana. Se o exército persa pretendia invadir Atenas tinha que encarar a verdade. Passar pela boca do vale, que não é tão larga assim, não é tão larga. Então, o que foi que Milcia desfez? Ele decidiu bloquear o vale. Ele enviou suas tropas para a boca do vale de Vrana, para tornar o avanço impossível para o exército dos persas. Milcia disposicionou sua infantaria no vale como uma rolha numa garrafa. A falange ateniense é formada por linhas organizadas e entrelaçadas de guerreiros. Eles podem se mover para frente e para trás facilmente, mas não de um lado para outro. A formação da falange é muito eficiente em terra e também para avançar. Com linhas de homens bem juntos, eles usam seus escudos sobrepostos para formar uma parede blindada. Milcia disposicionou os flancos próximos à parte rochosa do morro. E depois, ele cortou várias árvores para poder colocá-las nos flancos. Por que ele fez isso? Porque sabia que o ponto mais fraco da falange grega era o seu flanco. Quem morre em batalhas, morre porque foi atacado pelos seus flancos, seja por outra falange ou quase sempre por uma cavalaria. No vale, os flancos da falange estavam bem protegidos. Então, ele não dependeria somente do declive e das pedras. Ele amontoou galhos, árvores e troncos. Dessa maneira, ele evitaria o ataque da cavalaria. Então, posicionando suas tropas daquele jeito, ele tirou a cavalaria da briga. Foi uma manobra brilhante. O comandante persa Dates não se preocupou e montou sua infantaria. Durante três dias, os persas se alinharam para o ataque. Mas os gregos escolheram não entrar na batalha e permaneceram em sua zona de proteção. Ele ganhava o dia se não houvesse luta. O seu trabalho era proteger Atenas, bloqueando a estrada. Então, se quisessem ficar lá por várias semanas, tudo bem para Miosíades. Mas não estava nada bem para os persas. Finalmente, os persas frustrados iniciaram o ataque. Os atenienses se posicionaram para a batalha. Mas os persas não mandaram a infantaria. Primeiro, eles lançaram uma enxurrada de flechas. Para a onda de mísseis, não havia lugar para os atenienses se esconder. 490 a.C. Os atenienses contra os poderosos persas nas planícies de Maratona. Os persas avançaram primeiro com um ataque de flechas devastador. Pode imaginar essa parede de flechas literalmente bloqueando o sol justamente na direção dos atenienses. Mas, quer saber, os atenienses se livraram das flechas como se fossem mosquitos. Milhares de flechas persas e poucas baixas atenienses. E embora estivessem desvantagem numérica, de dois para um, os atenienses liderados por Miosíades provocaram os persas. Os persas estavam em uma missão. Quebrar a barreira de soldados gregos. Marchar até Atenas e destruir a cidade. O que aconteceu em seguida ainda é discutido. Todo historiador tem sua própria teoria de como aconteceu em Maratona e por quê. O motivo é que só temos uma fonte real. O historiador grego Heródoto. O problema é que Heródoto estava mais para o primeiro blogueiro do mundo do que para um historiador objetivo. Ele mistura eventos, mitos, anedotas e vários boatos nas suas histórias. Mas ninguém, seu perfeito juízo, acredita que é tudo verdade. Então, afinal, quem atacou primeiro em Maratona e por quê? Bom, pensando como ateniense, não havia necessidade de Atenas atacar. Mas Dates, comandante persa, ansiava pela batalha. Depois do ataque de flecha falhar, só havia uma coisa a fazer. O que restou foi um ataque frontal. Ele teria que misturar todos para uma batalha homem a homem. Dez mil soldados de infantaria correram pela planície de Maratona. Esperando por eles, estava a falange ateniense. Uma parede bronze de lanças e escudos. Muitas toneladas de carne e osso colidiram. O que ajudou os atenienses a criar essa barreira foi o escudo Oplon. O escudo grego, conhecido como Oplon, era mais do que uma tampa de lata de lixo enfeitada. Foi uma inovação revolucionária para a guerra. O armamento é um escudo largo, redondo no formato de uma tigela, feito de madeira e banhado de bronze. Suporta flechadas e golpes de espada sem quebrar. Mas o que o torna notável é a empunhadura dupla. O soldado passa o braço sob a tira de couro no meio do escudo e o segura em uma alça perto da borda. Isso é importante porque dá um controle melhor. Permite usar mais força com esse escudo do que com o antigo que tinha a alça no centro. E não permitia produzir muita força com ele. Os atenienses pararam a ameaça esmagadora. Agora eles estavam na ofensiva. A principal arma dos atenienses era uma lança de freixo pesada chamada Dori. Com pouco mais de dois metros a ponta de ferro afiada, a Dori podia atravessar escudos e armaduras. Essa lança não era atirada. Era usada para golpear o inimigo com ataques horríveis. No século VI a.C., muitos guerreiros atenienses vestiam uma armadura mais leve e laminar. Feita de tiras entrelaçadas de linho e couro. Mas outros vestiam couraças rígidas e pesadas, chapas de bronze esculpidas para aparecerem o torso muscular. Os característicos elmos com crina de cavalo protegiam suas cabeças. Enquanto as grevas protegiam suas pernas. Vestidos para a batalha, os róplitas ficavam protegidos da cabeça aos pés. O problema para os persas em Maratona foi que enfrentaram uma falange ateniense muito determinada, que não se dispersou durante o ataque de flechas. A infantaria leve persa estava também sem o apoio costumeiro da cavalaria. Então a guerra era de foices e escudos fracos contra uma enorme parede de bronze ateniense. O comandante persa Dates enviou bloco após bloco de ataque da infantaria leve. Mas toda vez eles eram parados pela parede sólida de lanças atenienses. Os persas eram incansáveis e a derrota não era uma opção. A questão do prestígio imperial estava em jogo. O que mais no mundo poderia ter motivado essa nação insignificante do fim do mundo para insultar o maior império da terra? Para os persas, a batalha de Maratona era mais do que um tratado quebrado. Era também uma punição por Atenas ter apoiado a revolução contra a Pérsia dez anos antes, perto dali, em Jônia. Como uma colônia grega de Atenas, Jônia foi absorvida como província do Império Persa em 540 a.C. Mas 40 anos depois, em 500 a.C., um tirano local incitou uma revolução. Então, o povo de Jônia pediu ajuda a Atenas. Atenas era considerada por suas colônias como pátria-mãe. E na minha opinião, Atenas também se considerava a pátria-mãe. Então, quando suas colônias pediam ajuda, ela enviava tropas. No começo não tinham muita certeza, mas isso deve tê-los motivado. Com certeza não poderia ser justificado só por interesse próprio. Os atenienses se juntaram às forças de Eritreia, próximo a Elbéia. Eles navegaram todo o mar Egeu até a Jônia e invadiram a capital de Sartes. Foi outro tapa de Atenas no rosto dos persas que eles jamais esqueceriam. 500 anos antes de Cristo, 10 anos antes da Batalha de Maratona, a revolta da Jônia começou. Vários contingentes gregos, incluindo Atenas, atacaram a capital da Jônia, Sartes, controlada pela Pérsia, e devastaram a cidade. Para piorar a situação da Pérsia, naquele momento eles lutavam. Na Índia, Egito e na Sítia. Os rebeldes da Jônia conseguiram vencer, mas a vitória durou pouco. Os persas aumentaram sua força e começaram a reprimir a revolta jônica. Atenas, sabendo que a descrição é a maior das virtudes, se retirou, assim como a Elbéia e a revolta jônica, perdurou por cinco anos, até que eles finalmente desistiram. E a Pérsia recapturou a costa da Jônia. Mas o rei da Pérsia, Dario, ficou furioso. Ele jurou vingança. Dario disparou uma flecha para o céu e pediu a Deus que garantisse a vingança contra Atenas. Ele até fez um criado sussurrar em seu ouvido três vezes, durante toda a noite, durante o jantar, dizendo para ele, Senhor, lembre-se dos atenienses. Então, mesmo tendo que lidar com o Egito e as guerras na Índia e em Sítia, a vingança dos atenienses não saía de sua cabeça. O rei Dario conseguiu sua chance de vingança contra os atenienses em 490 a.C. em Maratona. Mas, até agora, os atenienses sobreviveram ao ataque de flechas. E eles aguardavam a infantaria leve persa. O general Melcia disposicionou muito bem sua força defensiva. As falanges da infantaria pesada grega estavam cobrindo toda a abertura estreita entre as montanhas, bloqueando o caminho para Atenas. Os persas escolheram batalhar em campo, atracando em maratona, mas os atenienses escolheram o terreno, tirando o máximo de proveito. É um truque velho. Mas foi eficaz, já que a infantaria leve persa não conseguiu desfazer a parede ateniense. A infantaria leve persa recuou. Mas agora, Milciades deveria enfrentar a força de elite do exército persa. A infantaria pesada. Os imortais. Os lendários imortais eram as tropas de choque do Império Persa. Sem rostos, eles marcharam até o campo de batalha em silêncio. Eles eram o pior pesadelo de Atenas. Além da sua habilidade brutal de matança, a presença dos imortais obrigou Milciades a mudar suas táticas. Embora Milciades tenha preparado o campo de batalha com muita habilidade, para que tirasse grande proveito dele, ainda sofria com a desvantagem, ou seja, a área que ele ocupou, embora fosse relativamente estreita, ainda era maior do que poderia cobrir. Então, ele enfraqueceu o centro e moveu as tropas adicionais para os lados. Quando se olha para a organização do exército ateniense, você vê que era relativamente escassa no centro, mas com falanges muito pesadas nas laterais. Enfraquecer o centro da falange é um risco grande. Mas Milciades arrisca ainda mais. Ele avança para fora do vale de proteção. Se ele continuasse lá, ele sabia que quando o centro fosse atingido, seria empurrado. O problema de ser empurrado era que se ele continuasse onde estava, não teria espaço para as falanges pesadas no final manobrarem para dentro. Não teria espaço. Eles ficariam presos contra o terreno. Então, ele tinha um problema tático, delicado. Milciades deveria mover suas tropas longe o bastante para estender suas linhas e permitir que as falanges manobrassem. A questão era até que ponto Milciades poderia mover suas tropas para longe do vale. Se ele não fosse longe o bastante, seus flancos não conseguiriam manobrar. Se fosse muito longe, os persas contornariam seus flancos e os cercariam. Naquela época, tudo era decidido na hora. Milciades não saberia se tinha se afastado demais até acontecer. Os imortais se aproximavam. Milciades precisava se decidir. Ele ordenou que suas tropas se reposicionassem. Heródo do Conta que foi em Maratona a primeira vez que os Oplitas gregos se reposicionaram. E o motivo de não terem feito antes é que era muito cansativo. A vestimenta grega era pesada e eles carregavam lanças. Reposicionar, com certeza, gastava muita energia. Outro problema de se reposicionar era a formação da falange propriamente dita. Sua força se baseia na coesão da unidade. Se ela se desfaz enquanto avança, se torna imediatamente vulnerável. Acredito que Heródoto descrevia o reposicionamento durante a caminhada e não a corrida para o confronto corpo a corpo. Dado um sinal, todos se moviam unidos na medida do possível. Avançavam quase 200 metros, paravam e se reposicionavam. Rapidamente. Quando o contato com os persas aconteceu, as unidades estavam mais disciplinadas, todos no lugar e prontos para a ameaça. Enquanto os historiadores debatem muitos aspectos da batalha de Maratona, muitos concordam sobre o que aconteceu a seguir. Um apocalipse de violência. Os exércitos colidiram em um turbilhão de bronze e sangue. A batalha foi tão intensa que alguns gregos relataram visões de guerreiros fantasmas que lutavam e mutilavam os homens aleatoriamente. Mas a realidade foi tão horrível quanto as visões. Os persas avançavam e os atenienses recuavam. O centro enfraquecido não conseguia aguentar o ataque persa. Estava prestes a se romper. Foi sendo empurrado cada vez mais para trás em direção ao vale. A barreira dos oplitas estava se desfazendo e parecia que Atenas seria derrotada. O centro de Milciades estava entrando em colapso. Mas nos flancos, a história era diferente. A tática normal para a infantaria persa era colocar as unidades mais fortes no meio e as mais fracas nas pontas. Isso porque as pontas tinham o apoio da cavalaria. Milciades deveria saber disso e foi por este motivo que ele fortaleceu os flancos. Com a cavalaria persa neutralizada pelo terreno, os atenienses puderam derrotar os flancos persas enfraquecidos. O centro ateniense continuava sendo empurrado enquanto os flancos continuavam fortes. Heródoto conta que pouco antes do centro romper foram encorajados pelos seus superiores a encontrarem força para um contra-ataque. O contra-ataque foi suficiente para evitar que continuassem sendo empurrados. Naquela hora, as falanges das pontas, elas... Bang! Começaram a se fechar. Eles tomaram os flancos, literalmente os pegaram num V e os massacraram. Em um ataque militar ousado e brilhante, Milciades virou o jogo contra os persas. A batalha de Maratona se tornou um banho de sangue persa. Enquanto mantinha seus flancos ancorados, o general ateniense Milciades recuou com o centro de sua linha defensiva, levando a infantaria persa para uma armadilha mortal. Cercada por três lados, os persas não conseguiram manobrar. Eles entraram em pânico. A razão para o pânico provavelmente foi causada pelo calor da guerra e por algo que acontece com os homens durante a batalha, não importa seu treinamento ou se é disciplinado muitas vezes. O medo entra diretamente na sua alma. E quando isso acontece e o pânico toma conta de você, é o fim. Não dá para parar isso, não importa o quanto seja disciplinado ou mesmo controlado. mais de seis mil persas sucumbiram, enquanto os atenienses não perderam mais que duzentos. No entanto, entre os atenienses mortos estava Calímaco, cujo voto colocou apenas na batalha. Alguns citam Maratona como o primeiro exemplo conhecido de uma manobra de pinça ou que se chama de envolvimento duplo. Mas esse não é o caso porque Emilciades usou somente um exército. Ele não envolveu o inimigo por completo. Os persas ainda tinham uma rota de fuga. E eles a usaram. Os persas correram em direção à praia. Alguns dizem que os atenienses começaram a perseguir os persas imediatamente até os barcos. Mas isso não é provável porque os atenienses estariam exaustos a essa altura. O que provavelmente aconteceu foi que Emilciades e seus homens descansaram até que pudessem retomar a ofensiva. Demorou um tempo para os persas tentarem agarrar os feridos, seus cavalos, para colocá-los nos navios. Deve ter levado várias horas, de oito a dez horas. Em algum momento, os gregos descansaram e em algum momento eles se reagruparam e começaram a... Perseguiram uma palavra muito forte, mas começaram a marchar em direção à praia para encorajar, por assim dizer, os persas a partirem. A luta começou de novo quando os soldados na retaguarda persas tentaram proteger a retirada. Os atenienses os mataram e capturaram sete barcos da frota. Heródoto conta a história de um soldado grego que agarra um barco com a mão esquerda e ela é cortada fora pelos persas em fuga. Ainda assim, ele agarra o barco com a mão direita, que também é cortada fora. Então, o soldado grego morde o barco e tenta mantê-lo na praia com os seus dentes. É por esse tipo de hipérbole que Heródoto é conhecido. Os atenienses afugentaram a infantaria persa, mas o perigo ainda não tinha acabado. Os persas não voltaram para a Ásia. Eles foram direto para Atenas. Milciades envia um mensageiro grego de maratona até Atenas com a notícia da vitória. O ateniense correu os 42 quilômetros de maratona até Atenas, chegou na praça da cidade, levantou os braços, gritou Nike, que significava vitória e caiu morto, provavelmente de infarto ou derrame. Foi daí que surgiu a frase correr a maratona, 42 quilômetros, a distância de maratona até Atenas. Mas ao mesmo tempo que essa corrida inaugural acontecia, Milciades percebeu que a guerra não tinha acabado. Quando Milciades percebeu o que os persas estavam fazendo, ele mandou outro mensageiro para tentar alertá-los. então montou suas tropas para uma noite de marcha de volta até a cidade. É difícil imaginar o cansaço que os soldados da infantaria estavam nesse ponto. Mas se quisessem salvar Atenas, eles teriam que continuar. Os atenienses marcharam a noite inteira. É difícil saber quanto tempo levaria para os navios persas chegarem de Maratona até Atenas, que são mais ou menos 100 quilômetros pelo mar. Um navio daquela época conseguia fazer viagens em quase 10 horas, mas dependia muito das correntes, das condições do tempo e também do peso do navio. Ainda havia a possibilidade de alguns navios terem partido para Atenas um ou dois dias antes com a cavalaria. Então Milciades não tinha certeza se havia ganhado a batalha, mas perdido a guerra. Na manhã seguinte, o comandante da Pérsia Dates entrou no porto de Atenas com seus 600 navios. Nos muros da cidade, ele viu Milciades e todo o exército de Atenas. Dates analisou a situação e percebeu todas as dificuldades envolvidas na atracagem dos anfíbios. Ele parou e pensou melhor. Ele virou para o capitão e disse Dê meia volta. Eles viraram os navios e voltaram para a Pérsia. E Atenas continuou livre. Com os persas se afastando, a infantaria ateniense finalmente pôde celebrar a vitória espetacular em Maratona. Para comemorar, eles construíram um dos monumentos mais expressivos da história do homem, o Partenon. Um templo enorme dedicado à deusa Atena. Esculpida na parede do Partenon, estão 192 figuras, uma para cada um dos atenienses mortos nessa batalha. Depois da derrota em Maratona, Dates voltou para a corte do rei Dario. Alguns dizem que ele foi executado pelo seu fracasso. Mas, enquanto não há evidência que confirme isso, a história nunca mais ouviu falar de Dates. O que sabemos é que Dario estava furioso. Furioso porque aquele estado insignificante de pequenos bárbaros afrontou o grande império persa e de novo ficou impune. Dario prometeu a si mesmo que se vivesse tempo suficiente, ele teria a sua vingança contra os atenienses. E como era de se esperar, não viveu o tempo suficiente. A vingança persa por Maratona caiu sobre o filho de Dario, Xerxes, que 40 anos após a batalha de Maratona viajou para a Grécia para cumprir os desejos do pai. Essa transmissão do desejo por vingança contra Atenas se estabelece 40 anos depois. em uma das batalhas mais marcantes da história militar ocidental. O confronto final dos 300 na passagem das Termópilas. Na batalha das Termópilas, o grande comandante espartano, Leônidas, usou a mesma tática contra os persas que Milciades tinha usado quase meio século antes em Maratona. Maratona é um desses momentos que define a nossa história ocidental. na verdade define o que é ser o ocidental e grego e o que é ser oriental e persa. Não é o fim da história. Na verdade é o começo da história. A batalha de Maratona mostrou ao mundo antigo que a Pérsia não era invencível. Serviu de inspiração para as futuras rebeliões durante todo o império. A Grécia e a Pérsia ainda se enfrentaram algumas vezes nos próximos cem anos. A batalha fez a Grécia sair da obscuridade para ser protagonista do mundo antigo. E tudo isso começou na sangrenta planície de Maratona. na cidade grega de Eritreia. 600 navios de guerra persa zarparam do mar Egeu e engoliram cada ilha grega em seu caminho. Mas Eubéia não era o destino final. Eles rumavam para Atenas. O objetivo era destruição total. Eles passaram por uma cadeia de ilhas no Mediterrâneo Oriental e foram de ilha bem parecido com o que os Estados Unidos fizeram na Segunda Guerra Mundial no Japão. Pegaram ilhas pequenas as transformaram em bases logísticas e então ficaram em posição para atacar Atenas. Nada podia parar a máquina de guerra persa. De Eritreia eles navegaram para Atenas. Os persas dominavam cidades o tamanho de Atenas sem esforço. Eles estavam tão confiantes no sucesso que carregavam A morte se aproximava depressa. Por seis dias um ataque brutal por um invasor sem rosto pintou o solo de vermelho. Os que não foram massacrados foram escravizados. Os invasores eram a infantaria pesada do poderoso império persa. Eles eram chamados de imortais. As vítimas eram moradores da ilha de Elber para poderem construir o monumento da vitória quando destruíssem Atenas. O império persa era enorme. Suas fronteiras iam desde o rio Indo na Índia até o rio Nilo no Egito. A Pérsia foi o maior império que o mundo já conheceu. Não só em termos geográficos mas em termos de mão de obra. Havia milhões e milhões de pessoas. Também foi uma das maiores culturas que o mundo já conheceu em tudo. Desde arquitetura até a arte. A escrita, o desenho era um império multinacional. Havia mais nacionalidades e religiões na Pérsia do que em qualquer outro lugar, qualquer outro império que já existiu. Em contrapartida, Atenas era apenas uma de um conjunto de cidades-estados gregas. O que chamamos de Grécia moderna hoje, naquele tempo, ainda não era uma nação. Era composta de várias cidades-estados que iam do norte da Macedônia até Atenas, Corinto, Esparta, todos aqueles estados cujos nomes se sobressairam na história. Cada cidade-estado era uma sociedade independente, possuía seu próprio território e exército. A bordo de seu navio de guerra, o comandante persa Datis se importava com apenas uma dessas cidades-estados, Atenas. Ele estava tão confiante que conseguiria destruir essa cidade histórica, que a única pergunta que passava pela sua cabeça era como ele faria isso. Ele poderia atacar Atenas diretamente do mar, era uma possibilidade, seria um pouco difícil, Atenas era cercada por um muro e um ataque anfíbio nessa situação, era duvidoso. Então, ele preferiu não atacar Atenas. Na estreita planície de Maratona no leste da Grécia, uma batalha foi travada e mudou o curso da civilização ocidental. De um lado, o exército do Império Persa, a força militar mais poderosa do mundo. Do outro lado, o exército de Atenas, com metade do tamanho, liderada pelo famoso general grego Milciades. Essa foi uma batalha de habilidade militar em face às adversidades. Uma batalha pelo futuro da Grécia e pela supremacia do mundo antigo. Duas civilizações prestes a se enfrentar. O Oriente contra o Ocidente nas planícies de Maratona. Atenas